Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor Lunatic Roleplay Vocês lembram de ontem? Ontem a gente fez um eventasso lá, tá ligado? Pegando caçando tesouro, não sei o que, pai e pu, então agora é o seguinte, agora a gente vai passar lendo o banco E vamos verificar se a gente já tá com o dinheiro ali, que o cara falou pra mim que meu dinheiro já tá no banco ali Ah, o dinheiro tá lá no banco, não sei o que, vamos verificar, né tiozão Vamos verificar quanto é que tem no banco aqui, que eu quero ir ali comprar uns coletes, vocês estão ligados que esse é o objetivo aqui, minha mãe Deixa aqui meu capacete de lá de fora, senão os caras podem achar que eu tô, ah, quero roubar de capacete, pá, tá ligado? Vamos aqui, ó, saldo, 440 mil, irmão, 440 mil Nem tá com o dinheiro top, tá com o dinheirinho top então, hein Gente, olha o seguinte, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, porque que tem a mais ali Porque o correto era eu ganhar 300, se eu não me engano, né? Vai 350, algo do tipo Aquela missão 7, que eu tinha que ir no trem, negócio do trem lá, ela bugou Por isso que eu não achei aquele negócio, eu fui em 4, velho, eu não achei aquele negócio Então bugou, aí ele pegou e deu a mais por causa daquele ali Por isso que ele tem 400, porque eu não tinha aquilo antes, se eu não me engano Então ele deu um a mais pra cada um que chegou até aquela parte Dois caras terminaram Eu só não terminei por causa disso aí, mano, também, mais ou menos Mas é porque eu também tinha que sair, como eu avisei, né? Mas tá tranquilo, ele tá com 400 conto Pra quem não tinha nada, 400 conto é 400 conto, tio Churrascão, vou comprar uns 10 aqui, só porque a gente tem churrascão agora Picanha, 10 limonadas, tio Eu tô assim agora, o negócio é limonada Bebe, 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 bebe Vamos lá no motoclub, que é os caras que vendem, tá ligado, motoclub Vamos conversar com os caras lá Tem que chegar lá buzinando, senão os caras fritam nós Gasolina, cadê como é que tá a gasolina Tá 57, tá tranquilo O motoclub já tá aqui pertinho aqui, aqui na frente Vou nem botar capacete, por quê? Porque os caras gostam de ver quem é que tá lá, né? Eu acho que se a polícia bater aqui, a gente vai ter que dar uma discurra Porque vocês sabem, né? Tem que ter, que se não tem, não vai ter Só tem quem tem capacete e quem tem, quem não tem, não tem Vocês entenderam? Se não entendeu, o que eu posso fazer? Ah tá, e também, meu canal de live Vou voltar com as live, hein? Olha ali, ele é o motoclub Vou voltar com as live lá no canal de live, hein? Canal de live Motoclub, cadê alguém? Vamos ver se tem alguém aqui no motoclub, irmão Vambora Os caras querem vender e não montar aqui Vai, irmão, cadê vocês, tio? Cadê alguém, irmão? Vocês estão vendendo colete pra quem, o desgrama? Ah, meu Deus do céu Cadê esses caras? Querem vender colete, mas não tem ninguém vendendo Está ficando dia, não Está ficando noite Então a luz vem aparecendo Eu também tô aqui, irmão Alguma coisa está errada Olha aquele carro ali Alguma coisa está errada, irmão Eu acabei de entrar, tio Vou entrar aqui, mano O cara falando que tá aqui Eu também tô, velho E agora, quem é que tá em sessão solo, hein? Vou ter que dar uma verificada, guys Deixa eu ver se eu abri uma Ah, tem um cara Os caras vendem colete, mas não tá aqui, mano Ai, quebra nós, velho Cara, tá dando alguma merda aqui, mano Que eu não consigo ver esses caras, tio Fala pessoal, depois de duas horas Vocês adivinham? Sabe aquele lugar que eu tava lá em cima? Não era lá, irmão Não era lá A parada mudou de local, mano Na moral, eu te juro Nossa, eu paguei outra multa Eu demorei duas horas, mano Eu achando que eu tô bugado Que eu não vejo os caras Fui ver, a parada mudou de lugar, mano É aqui embaixo Mas se você for abrir o mapa e procurar MC É lá em cima o nome Mas a parada é aqui, mano A base dos caras é aqui, ó Tem alguma coisa diferente aqui na base dos caras Vamos ver Tô aqui na portinha desse Tem que buzinar Cadê os caras? Tem os caras Entrei, entrei, entrei Tranquilo, tranquilo Como é que entra, irmão? Essa porra não abre Ah, é ali, ó Aqui, tranquilo Deixa eu deixar minha motinha aqui, né Fala, irmão, tranquilo? Tranquilo, rapaz Então, eu vi que você estava fazendo a promoção de colete aí, mano É, pô A gente faz 25k pra cada pessoa normal E se for membro da CV A gente faz por 20k aí, pô Então é nóis mesmo, tio Você consegue tirar meu capacete aqui, mano? É que eu coloco a mão cheia de cola aqui Vai colar mais ainda, velho Pera aí, deixa eu ver Valeu, valeu, valeu Aí, foi Então, eu tava querendo um coletão mesmo, velho Colete? Exatamente Quanto você vai querer? Só um só, mano Só pra mim mesmo Um só, beleza Você tá com o dinheiro aí na mão? Tô não, mano Vou ter que fazer a antracerença Beleza, beleza Vou te passar meu número aí Chegou, chegou um trouxa aí Como é que é? Opa Salve Olha Passei, passei o número aí pra ti É, meu número é 0309 Pra ele, deixa eu te dar um empurrão aqui Caralho Foi mal, foi mal, foi mal Ele falou que ele ia te bater, mano Esconheguei, esconheguei Como é que é o número que você falou? 0309 Que valor 20 mil Nós íamos ter que declarar a guerra a vocês Parar de guerra, tio Tranquilo, a gente já pagou seus pagos Não Vai lá, buscar seu colete lá Tranquilo, amor 5 dias aí pra fazer nossos coletes Colete não é fácil de fazer, não Você tem que entender os caras também, porra Também não é fácil Tem tecido Já te pagaram? Cala a boca Já te pagaram lá o resto? Faltava? Não, não pagaram nada, porra Vou pagar aqui Fala o número Ó, se pagaram 0309 Você vai andar ruim Dá um pulinho, dá um pulinho Não, fica tranquilo É, dá um pulinho Você tá com barata no pé Dá um pulinho Você tá com barata Qual que é o número? Qual que é o número? 0309 Mas o meu tá pronto Ou você vai pegar Ou você vai terminar o dele ainda? Tá pronto, pô Tá pronto aqui Tá pronto aqui Não, meu terminou hoje Desde segunda-feira Ah, mas você pediu quando? Eu já entreguei lá Para os seus parceiros lá Ah, também, pô Você achou que o cara Vai ficar com 20 coletes aqui Dando bem, ó Demora Não, não é assim Cadê o cara, tio? Ah, o cara pegou o caminhãozão dele Ele bota no... É máximo O fogãozão Pra que essa cara? Tá armada aí? Armada, irmão Pra que ficar armada? Ué, porque você é muito ruim Eu também tenho, porra Eu tô, mas eu tô na cidade, tio Eu vou ficar lá em cima Não aqui, irmão Mesmo assim, tu desceu O papo sem a arma E ninguém tenta fazer graça Ninguém vai fazer graça, não, tio Fala nada, tio É, pô Você tem que ficar armado, pô Nessa cidade Tá muito perigosa, pô Armado o quê, mano? Parece que tem polícia aí E quem é aquele moleque ali De cabelo rosa ali Sofre bisbilhotão? Ah, é da MC também Pode crer, pode crer Aqui É porque eu te envelheci Não deu tempo de colocar o capacete de novo Tranquilo, irmão Caralho Virou festa aqui agora? Deixa eu te ver É, rapaziada É, rapaziada É, rapaziada Sou eu, sou eu Entrei, entrei É aquele mano lá se expandindo lá no fora Ei, mano Ai, 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 ai Pode ajudar? Tá bem Tá bem aí, viado? Nossa, aí, aí Já tô com o coletão ali já Vambora, vambora Ah, tá bem Vambora Ai, vendi a 6x6, velho Posso entrar, mano? Vender o que? Eles querem eu, chefia A 6x6, vou comprar outra Aquela lá tava ruim Vou comprar outra A 6x6 era mal boa, velho Mal boa Eu vou comprar outra Vou fazer os mesmos esquemas Que aquela lá o motor tava ruim Falou aí pra vocês, mano Vambora, na favela? Vambora, eu tava a fim de ir lá no mecânico lá Que eu quero mudar minha moto de cor, mano Vixe, tio Eu vou lá na favela Tem que guardar isso aqui, velho A polícia pegar Vambora, vou te dar cobertura pela voz Vambora, vambora Vambora Vamos guardar essa parada aqui Porque se a polícia pegar a nós É sabre, velho A gente tá sem arma também Até que os moleque ali Tão armados, né? Vai tá tranquilo O ruim é que o pessoal lá da outra gangue Ela tá toda hora entrando na favela, mano Tem que meter o louco certinho ali Guardar E a gente vai fazer uma escolta ali por cima ali, mano Vou dar uma verificada na favela toda Ver se tem alguém ali Eu nem falei com eles ainda Mas a gente vai fazer isso aí, mano Tem uns caras ali que tá toda hora indo ali, tá ligado? No morro A gente dá uma verificada de boa, mano Então vou botar o coletão Já vou pegar a minha arma lá A gente fica dando uma verificada Beleza? Beleza! Beleza! Aí! Tá tranquilo Eu acho que eu passei por cima dele Mas tá tranquilo Parece que ele tá de boa Ela levantou O que eu posso fazer, né? Tá achando que é o super-homem? Tô tranquilo Vamos seguir nosso caminho aqui Tomara que não tenha ninguém aqui, hein? Vambora, vambora, vambora Só vou deixar minha motinha aqui Pai pura Vou deixar bem aqui no cantinho Aqui, ó Pra esconder, né? Ninguém vê ela E aí, o que a gente vai fazer? Já vou pegar uma arminha ali Sai, ô porra! Sai, sai, sai! Você tira o capacete aqui? Aí, deixa aqui Tranquilamente Pará que eu vou pegar já minha arma Vai que os caras vão fazer ação também Ih, rapaz Vai dar ruim, hein? Já ouvi ele aqui Vai dar ruim Eita, pia Ai, porra! O que que deu aí? O que que deu aí? O cara mete a porra da porta na minha cara O que a gente vai fazer aí? Se eu ouvir vocês falando aí Que ação aí? Eu tô afim de assaltar uma lojinha aí, velho Vou logo, então Vou logo, vou logo Vou botar meu coletão aqui, então Demorou, peraí, peraí Vou botar o equipamento aqui Coletão De boa Coloquei o colete Agora eu vim aqui Vou pegar uma arminha Um assalt rifle Hum, acho que vou pegar uma especial carabine A gente tem duas Vou pegar uma aqui Vou pegar Vou pegar umas 230 balas 231, né? Pra poder deixar 200 pra outra Demorou? Tranquilo, tranquilo, hein? Agora o bagulho tá louco, hein? De falo, hein? Ó, já vou falar logo de início, mano O meu mouse tá muito ruim Quando eu dou um clique Às vezes ele não clica E às vezes quando eu quero dar um tiro Sai 30 Então Não tenho culpa, demorou? Eu vou ficar no radinho Qual é o migrinho? Quer ficar melhor, calma aí Aí, cadê, cadê, cadê? Tô aqui no radinho Radinho, radinho, radinho Cadê? O que? Cadê? O que você falou? Vamos lá fazer do menos Que a MC vai fazendo Olá, Zine Que dinheiro é esse, mano? O que você falou? Ah, é porque tá faltando Dá 200 mil vezes, meu Eu já paguei Vambora, vambora Ó, tô coletão Já tô com a... Uma falo aqui, véi Onde que a gente vai, ô, Zine? Dá um papo Fala, fala Onde é que a gente vai primeiro aqui? Então, primeiro Olha o seu GP Ô, Murilo Acelera aí, acelera aí Manda ele ficar calado Vai quebrar aquele carro O cara tá rampando Ô, que lojinha que nós vai? Depende, mano Só escolher aí Vai lá decidir Vê uma certa, tá ligado? Pra não dar erro Pode ser assim Ó, tá ligado essa daqui Perto da concessionária Dos bagulho aqui Tô uma pertinho Que nós sempre vai Então, tem como ficar um fora, mano No telhado Que pega uma visão muito boa, velho Vambora, vambora Marca aí No GPS da moto Aí, tá aqui Vambora Vai nós três Ou vai ter mais um? Não, nós três Vambora, vambora Lógia em que é? Tá marcado aí Do seu GPS? Tá marcado Tem que ir pra trás Mas só que pra lá Não tá passando Ah, minha moto ali, quebrou É, eu vi, né? Você meio que quase que Eu quase que te atropelei Você me lembra? Não, ô, tu viu na hora Que eu caí lá na esquina Lá ali embaixo Na entradinha Sim, eu quase te atropelei Pô, eu soltei a embreagem rápido, mano A moto deslizou Mas ok Pô, por isso que eu sempre falo Que você não sabe pilotar Ah, que loucão Aí, vai ser que é loucão, mano Aí é o outro Então, vamos Quantos km lá pra lojinha? É, três, três Já é, já é Caramba, essa lojinha Que ele marcou Tá parecendo que é lá na cidade, mano Só não quero ser preso, mano Pode crer A gente deita os caras Não, amor Parece que você tá indo pra guia Tá te colher, te parafal Beleza Não vou falar nada Não sei nem o que... Ah, assando a nossa moto, mano Que que aconteceu, mano? Eu tô se maçando já Aí quebrou, hein Tu não viu o cara? A gente vai ter que usar A gente vai ter que usar A gente vai ter que usar Aquele carro daquele cara lá, mano Lá tá pra quatro pessoas, né? Calma aí Calma aí Calma aí, calma aí Vou guardar essa moto aqui Duas Duas só Duas pessoas? É, a gente Tipo assim O jeito é matar o PM Tem que pegar o carro dele, mano Tem que pegar a viatura? É, em Deus Calma, calma Acho que eu vou ficar fora, hein, mano Aí, acho que eu vou ficar fora, hein, mano Eu vou ficar dentro, mano É quantos dentro? É dois dentro ou um? Vão ficar dentro Dois Caralho, como é que a gente vai ficar aqui dentro, mano? Deixa eu ficar lá fora, tio Ué, olha só Um dá pra ficar na... Pra ti... Pra ti... Quem fala? Pra tireira Não sei falar isso aqui, entendeu? Puta que pariu Fica um na pra tireira ali Deixa eu pegar umas águas aqui, essa porra aqui, ó Ah, cala Tá me enchendo o saco Dá pra ficar onde tem o balcão aqui, ó Você quer ir lá lá fora, então? Eu quero, mano Então vai lá Olha, Zé Você quer que eu fique aí, assaltar? Ah, você vai assaltar? Calma, calma, calma Vamos pra me enxar direito E aqui, mano, é B.O. Aqui E os caras acertam, ó Aqui os caras acertam Ô, Negrizo Tem um lugar aqui que é bom, ó Chega aí Tá, calma Mas tem que ser um lugar bom Que policial não sabe, né? Ô, vamos logo Que eu tenho uns caras Fiquei sabendo que uns caras Querem meter no assalto Então calma aí Cadê, cadê o local bom Que você falou? Aqui Em cima da lojinha aqui, ó Tem tipo umas ondinhas, tá ligado? Mas dá pra ficar de boa ali em cima? Sobe lá pra você ver Sim, sim Ó, tem Ó Ali também tem, ó Tá lá, ó Tá escada lá Deixa eu ver, deixa eu ver É, aqui tem uma escadinha O ruim é essa outra aqui, ó Essa outra aqui dá pra subir, não? Não, mas não vamos subir, não Não, mas nem dá pra ver Chega aí, chega aí Sobe aqui Demorou Qualquer coisa aqui Olha só isso aqui Ah, é cheio de lugar pra se esconder aqui em cima Pode crer, pode crer Meu negócio que é a parada aqui, ó E a polícia? Quando for ver ali Ela não vê lá de baixo, não? Não dá pra pegar a couve aqui, não Tipo assim Ela pode subir Ela pode subir É nesse prédio aqui da frente Prédio não Por isso que eu tô te falando, irmão Aqui não é um bom lugar também, não Tio Tem atrás da placa aqui, ó Vamos Mano, tem Também tem do outro lado, véi Se vocês quiserem Lá perto do lavar rápido Tá ligado? Tem uma visão boa também lá Que dá pra ver tudo daqui Dá pra ver a loja inteira Não, vai lá, vai lá Aqui tá de boa Aqui tá de boa Dá pra pegar os caras Demorou Vai lá, vai lá Começa lá Aqui eu consigo pegar os caras O negócio é que eu tenho que vigiar o quê? Vigiar mais é ali, ó É escadaria aqui Se esses caras não vão vir, né Vai iniciar Deixa eu roubar Vai lá, vai Você quer que eu roube, não? Os caras já começaram a roubar Só tá nós no radinho? Tá na ação? Sim, sim, sim Já mandou o QTH Ele é Caralho, esse lugarzinho aqui não é muito bom, não, mano Então, tem lá em cima do lavar rápido, mano Um dia o pistoleiro ficou lá Quando nós fiz a ação, véi Tá, tá, acho que achou o lugar massa Achou o lugarzinho bom, calma, vou deixar Já tá caminho aqui, né Tranquilo, tranquilo Mas já tá aí Passou aqui em frente, não passou? Sai daí, Murilo, cê é dúvida Poxa, aqui não pega não Não tem na onde ficar Mano, cê tá na frente do balcão Eu tô atrás, filho Não, então cê tá buscado, sai daí Cê tá na frente do balcão Ó, agora eu tô aqui na sua frente, ó Vê se vai Aê Nossa, pra mim eu tava aqui atrás, no mesmo lugar que eu tô aqui Acho que chegou Chegou o droga aqui, mano Os caras só tá balando Pai de bomba, mano Ah, porra, tá explodindo alguém Vejo ninguém ainda, hein Opa Não, não Então, ainda precisa subir ali, eu pego Nesse cartinho ali do lavar já Será que eles já chegaram? Cara, véi, a DP ali do lado Já devem tá rondiando aí, deixando a moto Uma moto, passou Caramba, tem cinco PM Cara, se vier a cinco a gente tá ferrado, hein, mano Tem cinco, mano Tem cinco lá na ação Opa, carro aí Tô no moto Ó, parou uma moto lá atrás, viu Atrás de mim aqui? Vaza, 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 vaza Sai, 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 sai Poxa, mãe, é que entrou aqui, viagem Paz também, ó Eu vi Caralho Nossa, que susto, desgraça, meu Deus E eu achando que era pra mim vazar, mano Se eu ouvisse falando Você ia correr aqui Esse aqui era PM, o cara entrou todo de preto aqui Aonde é que entrou atrás, você falou? Tá, pega Eu ouvi falar, entrou atrás, entrou atrás aí Não, foi o cara que entrou aqui Ah, sim Caramba, velho O cara não vai saber Como é que ele sabe o cara tá roubando? Ó, veio um carro da polícia Caramba, no céu, tá tudo branco Tá vendo, tá vendo Vamos ver que ele te agar de novo Ah Tá bom, PM Se vira, porra Ó, acabou de te passar aqui na frente Manda não, manda não Eu sei disso Tá, se tiver visão aí, Paulo Cuidado com o carro deles, é blindado, viu? Não adianta Tá, ainda não tem visão não, irmão Eu quero... Eu gosto é de subir aqui por trás, aqui, vai Escadinha Eu acho que eles vão subir, não Não acha? Eu não sei de nada Então você fica agachado, mirando pra ir Ou você corre aqui pra avião Não, vai achar que eu vou ficar olhando aqui A gente tá aberto também Esses vidros aqui, para a base Vejo ninguém, hein? Acabou de passar uma VTR aqui Não, eu tenho visão da esquerda aqui, ó Quarenta segundos, porra Demorou, vai roubando aí, tio Alguém parou aqui atrás, eu acho, hein? Então já fica agachadinho, mirando aí Até ele subir, pegar a arma, beijo de novo Tá aqui, tá aqui Subiu ele Aqui Ah, cola, é, mano Como é que eu não matei esse cara, mano? Matei, matei Olha lá, vai cair no chão Puta que pariu, velho Subiu um monte, mano Ninguém vai subir ele, não Que isso? Ninguém vai subir ele, não Não Não, ninguém sobe ele, não Ninguém vai subir, não Puta que pariu Subiu quatro Subiu ninguém, não Subiu quatro, só Aqui que eu vou ouvir esses moleque ainda, hein? Puta que pariu, hein? Ah, tá aí Vou ser preso Mais uma vez Por causa errada Última vez foi o Anzine Agora foi os dois juntos Falando que ninguém ia subir aqui Aí quando eu fui ver, tinha quatro Então eu matei um, o cara lá Não sei de onde me pegou Então fazer o que, né? Na próxima aí a gente segue a nossa própria cauda, bora? Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou e até o próximo vídeo, velho Fui Tchau